Desfruta a viagem, a viagem é tão importante quanto o destino, né, eu gosto, eu quando vou pro litoral, eu gosto muito da serra, do mar, eu acho tão bacana, e eu fico pensando, cara, que trabalho que deve ter sido pros operários construírem no meio de um negócio, esses pilares, essas vigas, que engenharia poderosa, né, que a gente, aí eu lembro que uma vez que eu era moleque, ia pescar, isso é mentira, né, não sei, aí uns amigos do meu pai, uns velhos, velhos sempre contam aquelas histórias idiotas, né, aí eu ficava falando, nossa, aí ele falava assim, tá vendo essas vigas aí, de concreto, o pessoal faz raio-x na viga, eles encontram vários esqueletos de pessoas, pessoas que na época da, na época da construção, caíam dentro da viga, afundavam, não tinha como tirar, eu era moleque, criança, eu ficava, nossa, demorou pra eu cair minha ficha e perceber que isso era uma falácia, uma mentira, mas eu lembro que quando eu era moleque, descia ali e falava, meu Deus, quantas pessoas, né, e a gente vai espalhando a mentira pra outras pessoas, que a gente não sabe o que é mentira, eu falava pros meus amigos, olha, dentro dessas colunas aqui na Serra do Mar, tem vários cadáveres de pessoas que morreram trabalhando aqui, enfim, desfrute o caminho, desfrute o percurso, certo? Então vamos lá então, trabalhar, eu vou trabalhar hoje com a minha bíblia, só encontra no bepowerstore.com.br, olha essa bíblia aqui pro seu filho, hein, olha que linda ela, olha aqui que barato, olha aqui, que legal, eu amo Jesus, linda pro teu filho, tá? Então vamos trabalhar? Capítulo 8 de Provérbios, capítulo 8 de Provérbios, vamos versículo por versículo, versículo 1 de Provérbios 8, fala assim, ó, A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz, mais uma vez, eu não sei se você lembra, no capítulo, se não me engano, 1 ou 2, que ele fala que nós deveríamos clamar alto, nas ruas, nas praças, por sabedoria, e do outro lado, a sabedoria também está disponível, mais uma vez, Salomão está dizendo que ela não está escondida, quando ele fala que a sabedoria está clamando alto, e o discernimento ergue a voz, eles estão se mostrando, são amostradinhos, eles estão se mostrando pra quem quer, quem se interessar, então a sabedoria não está escondida debaixo da cama, a sabedoria não está inserida num livro enigmático do Harry Potter, a sabedoria não está presa dentro de um túmulo de alguém, a sabedoria está gritando, ô tolo, me receba, ô ignorante, me escute, me escute, olhe pra mim, agora versículo 2 e 3, estou em provérbios 8, nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca, mais uma vez, posições proeminentes, visíveis, olha o 3, ao lado das portas, a entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz, mais uma vez ele está frisando isso, ela está em lugar alto, lugar visível, ela está no monte, ela está na encruzilhada, ela está em lugar onde todos homens e mulheres podem recebê-la, em outras palavras, a ignorância também é uma opção, se a Bíblia é verdadeira e a Bíblia está dizendo que existe uma sabedoria possível, se eu busco, se eu dou atenção e eu ainda assim escolho uma vida de tolice, então o que muitos dizem é mentira, a tolice é uma escolha de vida, ser tolo, ser imprudente, ser ignorante também é uma escolha de vida, certo, certinho produção, versículo 4, vamos ler do 4 ao 11 agora, a vocês homens eu clamo, a todos levanto a minha voz, vocês inexperientes adquiram a prudência, e vocês tolos tenham bom senso, ouçam, pois tenho coisas importantes a dizer, os meus lábios falarão o que é certo, a minha boca falará a verdade, pois a maldade causa a repulsa aos meus lábios, todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa, para os que tem discernimento, são todas claras e retas para os que tem conhecimento, verso 10, prefiram a minha instrução a prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que os rubis, nada do que vocês possam desejar, compara-se a ela, então mais uma vez ele está fazendo uma distinção entre as pessoas que tem sabedoria e as pessoas que não tem, a mente dessas pessoas, e ele está dizendo o seguinte, a sabedoria engana, por exemplo, ele está dando aqui, ele começa no 4 falando que a sabedoria está clamando por ajuda, está se oferecendo, olha, o cabeção, me escuta aqui, me receba aí, aí ele vem falando sobre prudência, bom senso, o que o tolo não tem, depois ele vai falar sobre que os lábios precisam ter sabedoria para falar coisas importantes, aí no 7 ele vai falar, a minha boca fala a verdade, pois a maldade causa a repulsa aos meus lábios, olha o que ele fala no 8, todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa, então, a palavra do sábio não faz curva, a palavra do sábio é se ensina ou não, o tolo não, o tolo fala conforme a conveniência, o tolo joga conforme o resultado, o sábio tem palavra, e como é difícil ter palavra hoje, né? As pessoas dizem uma coisa, olha, conta comigo, você olha para o lado e já não está mais lá, né? Não, eu estou com você, daqui a pouco está lá falando mal de você, É, meu irmão, mas tem um negócio aqui importante que eu queria frisar, olha aqui, o 9, põe o 9 aí, para os que têm discernimento, para os caras que têm sabedoria, são todas claras e retas para os que têm conhecimento, ele está falando sobre palavra, sobre verdade, sobre realidade, quem tem discernimento é escuridão ou clareza? clareza, clareza, não fica batendo cabeça, não fica agoniado, não fica tonto, não, clareza, persuasão, capacidade de crescimento, vida no altar, isso é tão importante, tão importante, tão importante, você não tem noção do quanto isso é importante, tá? Agora vamos para o versículo 12, provérbios 8, 12, está comigo aí? O que você está achando desse estudo, hein? Ah, pastor, está meio repetitivo, eu estou lendo a Bíblia, você está chamando a Bíblia de repetitivo, então, respeita aí, viu? Respeita o Salomão, que ele é mais inteligente que todos nós juntos aqui. Provérbios 8, 13, fala assim, ó, 12, desculpa, 12, Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Então, a sabedoria está dizendo o seguinte, eu te dou freio para você tomar boas decisões e decisões cuidadosas. Toda pessoa que força você não ser cuidadoso é alguém que deve ser afastado da tua vida. Toda pessoa, eu falo muito aqui isso, que trabalha na escassez, porque quem é vendedor trabalha com a escassez. O que apressa o cliente comprar o produto? O vendedor que gera a escassez. Eu gero a escassez, eu digo para o cara que ele precisa fazer isso agora, porque senão ele não vai ter outro, ou já era. E aí o cara compra uma coisa por conta da escassez, depois que ele percebe que foi feito de trouxa. Mas antes ele compra pela escassez. Ele está falando o seguinte, que essa sabedoria vai te dar a capacidade de você viver com prudência, bom senso e conhecimento. Verso 13, temer o Senhor é odiar o mal. Eita! Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. São muitas coisas do mesmo versículo. Então, se o princípio da sabedoria que nós vimos no capítulo 1 é o temor ao Senhor, o Salomão vai dizer agora que quem teme ao Senhor odeia o mal. Nós temos muito essa ideia de nós falarmos o que as coisas significam. Então, a gente fala, ah, para mim amor é isso, para mim vida é isso, para mim Deus é isso. Então, Deus não pergunta a sua opinião, a sua opinião e a minha não valem nada. Ele está falando assim, quem teme ao Senhor odeia o mal. Você odeia o mal? Não, então você não teme a Deus. O que é odiar o mal? É não ter contato com ele, é não tocar nele, é não falar com ele. Tudo que é desonesto, tudo que é maldoso. Aí, ele vai dizer que aquele que odeia o mal, por tabela, odeia o orgulho e a arrogância. O cara orgulhoso é aquele que se acha maior do que os outros. E a arrogância é quando o orgulho ex-aberbado me faz pisar no outro. Porque o cara orgulhoso, quando ele é orgulhoso em si mesmo e guarda para ele, beleza. Agora, o arrogante, ele pisa na cabeça de todo mundo. A arrogância é uma meleca, viu? E o mau comportamento é o falar perverso. O mau comportamento é sobre modos, é sobre ética. E o falar perverso é a língua. Então, quem teme ao Senhor, anota aí. Odeia o mal, odeia o orgulho, odeia a arrogância. Não tem mau comportamento e o falar perverso. Se você se enquadra em algum desses itens aqui, você não teme a Deus. Veja que a mudança de caráter está muito mais relacionada a Deus ser o motivo do que os outros. Porque se a gente for mudar esperando honestidade dos outros, bom senso dos outros. Lealdade você não vai mudar nunca. Porque decepção é uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Você acorda falando, não é possível que alguma coisa vai dar errado. Aí a pessoa se supera. Tem gente que se supera, meu. Não tem jeito. Mas, por isso que a gente tem que mudar temendo a Deus. Versículo 14. É isso, produção? Versículo 14. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Então, enquanto o tolo, ele ama o mal, ama o orgulho, ama a arrogância, ama o mau comportamento, ama o falar perverso, o sensato tem entendimento e poder. Então, a força do conselho da sabedoria vai produzir sensatez, equilíbrio, educação. Hoje, por exemplo, uma pessoa que é muito educada, os caras duvidam da sua masculinidade. Não é? Nossa, esse cara aí é muito educado. Deve ser... Real, né? Ou então você ser honesto, né? A gente já estava no mercado. Aí tinha uma senhora devolvendo 20 reais para a moça do caixa. Aí tinha uns moleques na fila, assim, os meninos. Começaram a dar risada. Como se a senhora devolvendo o troco. Cara, não é uma questão de... É uma questão de honra. Eu lembro que eu perdi minha carteira. É que minha carteira não vale porque nunca tem dinheiro dentro dela. Só tem... Mas não é exemplo. Mas estava tudo lá dentro. O que tinha estava lá. Então, é sobre temer a Deus. É sobre Deus. Deus é o motivo. Se você precisar que alguém lastreie a tua conduta, você vai passar por apuros. Muitos apuros. Versículo 15 e 16. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Então, ele está dizendo o seguinte. A sabedoria, ela vai capacitar você para viver uma nova fase. E essa nova fase inclui liderança. Eu vou ler de novo. Põe para mim o 15 e o 16. Você que quer ser um líder. Você que quer ser uma autoridade. Principalmente no Brasil, né? Que quando alguém fala de política, a gente já olha torto. Porque a gente fala, pô, o sistema é bruto. E é mesmo. Mas olha o que a Bíblia diz. Por meu intermédio, os reis governam, as autoridades exercem justiça. E também por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. A sabedoria nos dá condição de praticar justiça, de praticar sentenças equivalentes, de sermos uma coisa que é muito difícil, imparciais. Ouvir os dois lados antes de pender tendenciosamente para histórias. Porque tem pessoas que levam a informação correta, mas de uma embalagem errada. A verdade, ela só é a verdade se ela tem informação, peso, ritmo certo. Você pode ter a mesma razão. Se você apresenta ela inflada, aumentada, dramatizada, com emoção e sentimentalismo, a verdade pode deixar de ser verdade naquele momento. A verdade, ela precisa ser, na sua concepção, o fato. Sentimento. Sentimento nunca é verdadeiro. Não é. Sentimento não é padrão. O meu sentimento é meu sentimento. Eu não posso estabelecer como regra de verdade o que eu sinto. Porque o que eu sinto depende de um monte de coisa. Depende do pai que eu tive, da mãe que eu tive, do lugar que eu moro, da minha história, dos professores que eu tive na escola, das experiências boas, das experiências ruins. O meu sentimento é todo meu. Não é padrão para nada. Como é que eu discuto o meu sentimento com um monte de gente? Não, eu discuto o fato. O que é o fato? O fato é uma coisa que aconteceu no mundo real. E eu vou narrar o fato. A justiça começa quando eu paro de oferecer a minha emoção e começo a oferecer a minha razão. Você quer ser um pai justo, uma mãe justa, um líder justo, um empresário justo? Seja menos emocional. Tudo que você começa a falar com as pessoas, iniciando por eu sinto, corta. Ou é eu vi, ou é eu sei, ou é eu estava lá, ou é nada. Se você começa uma frase, uma reunião, falando eu sinto, eu acho, para a reunião, que você vai passar vergonha e vai estragar tudo. Ou você viu, ou você constatou, ou você percebeu, agora eu sinto. Não, não. Qual que estamos agora? 17. Fala assim, ó. Eu vou dizer para você que demora muito tempo para a gente ser sábio. A verdade é que eu acho que a gente nunca vai ser sábio o suficiente. Mas nós precisamos caminhar em sabedoria. Olha o 19 agora. 18. Fala assim, ó. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Olha os benefícios. Mais uma vez, Salomão está frisando. Se você for sábio e buscar, eu vou te dar riqueza, honra, seu nome não vai ser envergonhado. Vão respeitar você. Honra fala de reputação. Honra fala de reconhecimento. Honra fala de elevar lugares. Eu vou te dar prosperidade. Você vai dormir sem te sentir falta de nada. E justiça duradoura. 19. Meu fruto é melhor do que o ouro. Do que o ouro puro. O que eu ofereço é superior à prata escolhida. Mais uma vez, ele está repetindo que existe frutos e tesouros para quem é sábio. É como se ele falasse, olha, a tolice não te leva ao que a sabedoria te leva. Versículo 20 e 21. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riquezas aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Então, ele está dizendo o seguinte, você quer me achar? Não é só ficar gritando como besta. Vá andar no caminho que eu ando. E ela está dando um spoiler. Quais são os caminhos que eu encontro a sabedoria? Vou repetir para você. Versículo 20. Eu ando pelo caminho da retidão. Então, não adianta ir no caminho da maracutaia do cambalacho. Não vai achar. Pelas veredas da justiça. Não adianta ir passear na praça da injustiça. Da acusação, da calúnia, da difamação. Concedo riqueza aos que me amam, enchendo os seus tesouros. Verso 22 e 23. O Senhor me criou como princípio do seu caminho. Antes das suas obras mais antigas. Verso 23. Fui formado desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Então, a sabedoria, ela vem antes da criação. Antes de existir sol, lua, mar, universo, água doce, água salgada, lei da gravidade. A sabedoria existia. E quando Deus fez tudo. O lugar onde você está inserido. A vida que você tem. A sabedoria já estava contemplada ali. A sabedoria. Escreva no chat. Sabedoria. Eu fico sempre. Quando venho falar sobre criação, eternidade. Eu sempre gosto de lembrar do chamado de Jeremias. Quando diante de traumas. Ele vai dizer. Olha, eu sou uma criança. Eu não sei falar. É muito natural para a gente dizer não para Deus. Quando a gente olha para a nossa incapacidade. Mas eu acho lindo quando Deus olha para Jeremias e fala assim. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te consagrei. É como se Deus falasse. Eu respeito os seus traumas. Respeito os seus limites. Sua história é difícil. Enfim, eu sei tudo isso. Eu permiti. Mas olha. Quem chegou primeiro não foi o diabo. Quem chegou primeiro não foi o abusador. O traficante. O mentiroso. Quem chegou primeiro não foi o assassino. O que chegou primeiro fui eu. A sua origem não é a maldade. A sua origem é o céu. Então ele está falando. A sabedoria já existia antes de tudo. Então o meu normal é a sabedoria. O meu normal não é a tolice. O meu normal é boas decisões. O meu normal é equilíbrio. O meu normal é bom senso. O meu normal é não ser manipulado por ninguém. Isso é o meu normal. Mas eu preciso caminhar no caminho que eu encontre isso. Por isso que congregar é muito importante. Ouvir a palavra. Orar. Andar com gente boa. Se afastar de qualquer sinal de confusão. Isso é muito precioso. Versículo 24 ao 29. Fala assim ó. O que ele está falando aqui? Que a sabedoria divina transcende, transcende tudo, tudo o que você vai viver. Tudo o que você vai passar. A sabedoria divina, ela vem antes do seu conhecimento das universidades. Por isso que eu digo para você, sabedoria vem de Deus. Conhecimento você vê num livro, você vê num professor, você vê numa palestra, num simpósio, num congresso. Conhecimento, sabedoria não. Antes que existisse homem, Deus já tinha sabedoria. E eu quero essa sabedoria para mim. Eu quero essa sabedoria para minha alma. Eu quero essa sabedoria para o meu espírito. Eu quero essa sabedoria. Versículo 30 e 31. Fala assim ó. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou. A humanidade me dava alegria. Então ele está dizendo, eu me regozijo na beleza que Deus criou. A sabedoria está falando. Eu me regozijo em ver o cuidado que Deus fez. Como Deus fez o homem. Como Deus fez a botânica. Como Deus fez coisas que hoje a gente olha e fala assim, cara, que maravilha. Eu não sei você, mas eu me inspiro demais. Quando eu vou para o litoral e sento ali na areia. Desse que não tem nenhum idiota jogando bola perto da gente. Porque você quer ter um momento de reflexão, um momento de contemplação. Aí tem um outro ouvindo funk e uns bestas jogando bola que bate na tua cabeça. Mas partindo do princípio que é uma praia de gente normal. Porque não dá para você contemplar o mar pecando. Vamos supor que seja uma praia silenciosa. Você olha ali, você fica vendo aquele mar maravilhoso. Você fica... Você fala, meu, que coisa grandiosa, cara. E outra coisa que me contava quando era criança. Que desligava as ondas à noite. Me contava isso aí. Você já contava para você? Meu pai falava assim, ó, vamos embora. Que daqui a pouco o homem vai desligar tudo. Criança não quer ir embora da praia, né? Vai puxar a tomada, vai acabar todas as ondas aí. Vamos embora, vamos embora. Vai acabar, vai acabar. Demorei para saber que não era onda de energia elétrica. Vocês também pegaram esses micos aí? Então, se um mar expressa a grandeza de Deus, gente, a sabedoria está falando, olha, é nele. Então você consegue sair de qualquer enrosco, qualquer labirinto, qualquer situação. Essa palavra, eu não consigo, não tem saída para mim, é tudo ou nada. Isso é coisa do diabo, é coisa do inferno. Você é filho de Deus, lavado e remido no sangue do cordeiro. E aqueles que vivem essa sabedoria serão felizes, encontrarão paz, vida, justiça. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual versículo que eu estou? 32 agora, ó. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. 33. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Então, ele considera feliz o cara que tem sabedoria. Ele vai falar três coisas. Segurança, bênção e direção. Escreva no chat. Segurança, bênção e direção. De novo, segurança, bênção e direção. Tudo isso é sabedoria. Quando eu falo que o dinheiro não dá sabedoria, mas a sabedoria dá dinheiro, é exatamente isso. Eu conheço gente que tem muita grana e trocaria toda a grana dele para ter paz. Agora, o sábio tem paz. O sábio. Porque a maioria das nossas agonias são escolhas erradas. Pode perceber, a maioria das angústias são arrependimentos, são culpas, são equívocos que a gente fez. Estava tudo bem, a gente estragou tudo. A sabedoria vai proteger você, vai blindar você. Versículo 34 agora. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto as portas da minha casa. Vigiar as portas da sabedoria simboliza estar pronto para receber, pronto para mudança, Pronto para mudar estilo de vida, palavra, comentário, aplicar diariamente isso, pelo poder da fé. Mas aquele, versículo 35 e 36. Mas aquele, pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride, todos os que me odeiam, amam a morte. Pesado, hein? Então, se a sabedoria, quando o 34 fala, fica na porta, esteja pronta a mudança. Muda, gente. Muda. A gente só não pode mudar nossa cara, né? Nossa cara. Mas ele muda tudo. Muda seu jeito de se vestir. Muda a companhia. Sabe? Muda hábito. Muda. Vai fazer coisa nova. Muda tua jornada, tua espiritualidade. Vai buscar Deus. Quando a gente entende que Deus tem um mar de vida para nós, a gente não vai ficar se apegando à coisa idiota. E aí, ele vai fechar esse texto no Provérbios 35 e 36 do capítulo 8, falando que tem o caminho correto, que Deus se agrada e tem o caminho contrário do que é a verdade que leva à morte. Essa morte aqui é pior do que a morte física. É a morte do caráter. É a morte do ânimo. É a morte da salvação. Eu digo para você que o menor dos seus problemas é morrer fisicamente. Se você tem Deus, a morte é uma bênção. Acabou o choro. Acabou esse negócio de acordar cedo para ir trabalhar. Acabou. Não vai ter choro. Não que no céu a gente vai ser vagabundo. Não é isso não. Mas não vai ter mais encheção de saco. Entendeu? Limite. Já vou morar na Rua de Ouro. Não preciso ficar fazendo financiamento de 500 anos. Pelo amor de Deus. Hein? Só Jesus. Tomar uma água aqui que não é fácil não. Certo? Vamos orar? Pedir a graça de papai? Pedir que o Senhor venha ao nosso encontro? Senhor Jesus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tirar as escamas dos nossos olhos. Obrigado por limpar a lágrima. Nos ajude, Senhor. Nos ajude na nossa incredulidade, na nossa falta de fé. Nos ajude na nossa inconstância. E eu te peço, meu Pai. Venha ao nosso encontro. Muda a nossa história. Muda o nosso coração. Movimenta o nosso ser. Nós te pedimos, Senhor. Abasteça o nosso coração com aquilo que nós precisamos. O Senhor tem sido a nossa alegria. A nossa força. A nossa paz. O nosso ânimo. E na beleza da Tua santidade nós te adoramos. Não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém que se compare a Ti. A Tua presença é o nosso combustível. A nossa alegria. E eu te peço, Papai querido. Alcança-nos com a Tua boa mão. Alcança-nos com a Tua força em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E glória a Deus.